Você já deve ter percebido que a gente aqui não está recebendo os convidados aqui para bater papo, para tocar música, por causa da Covid-19, mas continuamos valorizando os talentos musicais aqui da região. Continua sendo destaque aqui no Ver Mais. Um exemplo é a cantora Mirim, Andressa Floss, que lançou uma música em um videoclipe que a gente confere agora. Eu já me despeço, um beijo, bom final de semana, fique em casa e a gente se vê na segunda. Oi pessoal que está assistindo o programa Ver Mais, eu sou Andressa Floss. Hoje eu vim mostrar a minha música para vocês, Estaremos Unidas. É uma composição autoral, espero que vocês gostem. O que eu quero na vida é alegria, estarei aqui para os meus amigos todo dia. Abraços apertados eu quero dar, com quem gosto quero passar. O pôr do sol, quero assistir, a vida é muito boa, só quero curtir, vamos sorrir. Meu rosto, a brisa vai tocar, eu quero a sensação de um abraço no ar. As pessoas que amamos, todas se unidas, a vida toda estaremos unidas. Meu rosto, a brisa vai tocar, eu quero a sensação de um abraço no ar. As pessoas que amamos, todas se unidas, a vida toda estaremos unidas. O pôr do sol, quero assistir, a vida é muito boa, só quero curtir.